Oi gente, eu sou a Karol Albuquerque e seja bem-vindo ao nosso canal. Roda a vinheta! Meu nome é Karol Albuquerque e eu tenho 19 anos e eu sou cantora. Olha só gente, o intuito desse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês é dar boas-vindas, tá certo? Que vamos iniciar agora o nosso canal com vários e vários conteúdos pra você. Dentre eles vamos falar sobre culinária, vamos falar sobre moda, vamos falar sobre música, dia-a-dia, vlogs e muitas outras coisas, tá certo? E eu quero também pedir a vocês pra me seguir lá no Instagram, Karol Albuquerque, cantora. Vocês agora ganharam a super amiga, tá bom? Me segue lá no TikTok. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, um beijo muito especial pra vocês. Curta muito esse vídeo, dê muito like, compartilhe com os amigos e se inscreva e ative o sininho, tá bom? Pro YouTube sempre tá aqui dando notificação pra vocês. Tchau gente!